Muito coração de pet, seja cão, gato, anda morrendo de modo silencioso. E um dos motivos dessa morte é que o coração doente faz manifestar alguns sinais no pet. E alguns exemplos seriam hipertensão, que é o aumento da pressão arterial, e também aquela tosse, aquela tosse seca, também chamada de tosse cardíaca. E se seu pet tem problema de coração, pode ser que a pressão arterial dele esteja aumentada. Porque, como eu falei, a hipertensão está muito associada ao coração. É um sinal de manifestação que o corpo está doente. E se seu pet é portador de pressão aumentada, cabe a você, pet amigo, tomar todas as providências para o quanto antes ele se libertar da necessidade do uso de medicamentos para controle dessa pressão alta. Já que para controle disso, muitos cães e gatos andam tomando vários medicamentos, como benazepril, inalapril, anodipine e propanolol. E outros vários medicamentos para controle desse sinal de que o corpo está doente. Por isso que hoje eu resolvi fazer esse vídeo sobre a uva e os benefícios desse alimento. Já que a uva, muita gente já sabe, tem uma série de benefícios, propriedades para tratamento das doenças associadas ao coração. E eu sei que você já está comentando, falando, mas eu não vim aqui para indicar você dar uva para o seu cão e para o seu gato. Longe disso, porque a gente sabe que a uva é tóxica para esses animais e gera insuficiência renal aguda. E isso pode matar o seu pet. Por isso que não é para você dar uva. Mas tem um composto nessa uva que não é tóxico nem para cão, nem para gato e pode ser dado. E esse composto é espetacular e faz toda a diferença na vida dos animais. Principalmente naqueles pets com problema de coração, hipertensão cardíaca e aquela tosse cardíaca seca. Além desse efeito, que é protetor do coração, ou seja, cardioprotetor. O suplemento nutricional que eu vou conversar com vocês hoje tem potente ação antioxidante. É anti-inflamatório, anti-tumoral, anti-envelhecimento. Auxilia no controle do colesterol para aqueles animais que têm colesterol aumentado. E ainda regula o peso. Olha que maravilha que é esse composto extraído da uva. E que pode ser dado para pet. Nós vamos conversar tudo sobre ele hoje. Pet amigo, pet amiga. Meu nome é Marco, eu sou médico veterinário. Eu sou o seu veterinário amigo. E pet amigo, eu dividi esse vídeo em duas partes. Porque senão ia ficar muito grande. A primeira é essa que você está assistindo. Nele eu vou falar sobre um pouco desse alimento. Que vocês já sabem que é a uva. Que dá origem a essa fantástica substância. Que tem todos os benefícios que eu relatei anteriormente. E também duas funções dessa substância. Na parte 2 dessa série sobre essa substância. Que já está disponível para vocês. É só vocês pesquisarem no nosso canal. Eu vou falar sobre a terceira função que essa substância possui. Como eu falei, o foco desse vídeo é a substância para você dar ao seu pet. E claro, obter todos os benefícios que eu relatei anteriormente. Mas, para isso, eu vou ter que conversar com vocês sobre a uva. Lembrando que a uva é tóxica para pet. Mas essa substância super benéfica pode ser dada. Aliás, ela deve ser dada. Que é muito boa. Vamos conversar um pouco então sobre a uva. E duas coisas que são extremamente importantes. E já conhecida da uva seria o resveratrol. Que é um polifenol extraído da uva. E o extrato da uva que se chama vites vinífera. E esse vites vinífera tem que ser padronizado em 95% de procianidinas. Ou proantocianina. Que são, na verdade, os polifenóis que vão ter a função ativa. Ou seja, são os compostos bioativos presentes nesse extrato da uva. O resveratrol também é um composto bioativo. E o resveratrol, pet amigo, que é a substância que tem todos esses benefícios. Ele é permitido para pet. Deve ser dado. Faz muito bem para os animais. E é produzido pela uva por um fenômeno chamado xenohormeses. E os compostos bioativos como procianidina, proanticianidina e polifenóis. A uva sempre teve. Mas ela, antigamente, não tinha esse composto do vídeo que nós estamos discutindo. Que é o resveratrol. Porém, com o passar dos anos, a fruta uva foi exposta a situações de estresse. E precisou se adaptar na natureza. E para essa adaptação, ela teve que produzir um agente antioxidante potente. Ou seja, a própria uva produziu um agente oxidante para que ela se proteja dessas situações de estresse. E o que estressava a uva para ela ter produzido esse composto maravilhoso que é o resveratrol? Primeiro, a própria radiação ultravioleta. Que seria, na verdade, a exposição ao sol. Segundo, o uso de agrotóxicos. Que são os pesticidas. Sendo mais claro para você, são os venenos. E ao usar, por exemplo, os organos fosforados. Que é um tipo de agrotóxico. E exposição ao sol, que são dois fatores estressantes. Isso vai gerando esse estresse. E a uva entra em um estado de estresse oxidativo. E para reverter isso, ela faz esse processo que eu falei. Que se chama xenormesis. E a própria uva começou a desenvolver resveratrol. Devido a esses fatores estressantes que eu falei anteriormente. E o resveratrol, ele é encontrado na casca da uva. Porque é essa casca que tem exposição aos raios ultraviolentos. Como muita gente conhece. Mas brincadeiras à parte, os raios ultravioletas. E claro, aos venenos também. Já que a casca também é exposta aos pesticidas. Que são os agrotóxicos. Por isso que o primeiro local onde tem muito resveratrol é a casca. Justamente por causa desses fatores estressantes que eu falei anteriormente. Outro local que a gente encontra muito resveratrol. Além da casca, é na semente da uva. E o motivo de encontrar resveratrol na semente da uva seria devido à inteligência dessa fruta. Ou seja, a uva, a partir do momento que ela desenvolveu esse antioxidante. Ela quis passar isso para as próximas gerações de uvas. Ou seja, para as uvinhas. O resveratrol na semente seria para manter essa característica super benéfica na uva nos próximos descendentes do alimento. Assim como o material genético está reservado nas sementes. As próximas gerações da uva terão a expressão genética. E consequentemente, manifestação dessa substância incrível, maravilhosa. Que é o resveratrol. E esse resveratrol irá manifestar e estar presente na casca da uva. Protegendo ela contra os raios ultraviolentos. Que são os raios ultravioletas. E também os agrotóxicos. Que são os fatores estressantes. A gente só não encontra resveratrol na polpa da uva. Que é aquela parte suculenta. E que a gente gosta de comer. Mas pet amigo, se você está pensando em comer uva. Frisando de novo, a uva é tóxica para cães e gatos. Mata cães e gatos. Por isso que não é para você dar uva para eles. E sim resveratrol. E se você está pensando em comer uva por causa desses benefícios que eu falei. Saiba que é uma ótima escolha que você faz para a sua saúde. Mas não é em qualquer uva que a gente encontra o resveratrol. Ele vai sim estar presente na uva. Mas não é em qualquer uva que a gente encontra o resveratrol. Esse composto ele vai estar presente naquela uva escura. E não na uva verde. Se você quer obter um pouco de resveratrol através da casca da uva, da semente. O certo é você comer a uva negra. Aquela uva roxa. E não a verde. Já que a verde não tem resveratrol. Mas isso para cães e gatos, como eu falei. É irrelevante. Porque uva é tóxica para eles. Não faz diferença nenhuma essa informação para pet. Mas sim para nós seres humanos. Mas frisando novamente. O resveratrol pode e deve ser dado aos animais. Já que nós vamos aprender como utilizar resveratrol a favor do nosso pet. Sem que a gente tenha que dar uva para ele intoxicado. E assim ter todos os benefícios milagrosos que eu falei anteriormente. E para todas aquelas alterações anteriores. Como colesterol todo bagunçado. Coração danificado. Animal envelhecendo muito rápido. Câncer e outras coisas relatadas anteriormente. A gente pode dar para esse animal o resveratrol em cápsulas. E se você quiser o meu auxílio para isso. Eu consigo te ajudar. A gente pode fazer um serviço que se chama teleinterconsumo. Nesse serviço eu preciso de um veterinário da sua confiança na sua cidade. E que me auxilie a cuidar do seu pet. Nesse caso eu ia conversar com ele sobre o resveratrol. Os benefícios como eu estou falando nesse vídeo. E ele poderia passar para o seu pet. Isso faria muito bem para ele. Seja o seu pet saudável. Já que mesmo um pet saudável. Ele tem estresse oxidativo. O resveratrol entra como antioxidante. Mas também seu pet apresenta problemas cardíacos, colesterol balançado, pressão alta e várias outras coisas. E o link para você conhecer esse serviço vai estar aqui na descrição desse vídeo. Se você se interessar, entre em contato com a nossa equipe. Voltando a falar do resveratrol. Existem dois tipos. O cis e o trans. Eu fiz até um esquema para vocês na qual a gente utiliza o resveratrol. Na qual a gente utiliza esse aqui. Olha, o resveratrol trans. Cis e trans nada mais é do que esse exemplo aqui. Olha, uma isomeria. Isomeria são as mesmas moléculas apresentando estrutura molecular diferente. E nesse exemplo de isomeria eu usei a água. Só para a gente entender melhor. Mas lembrando que a água não tem isômeros. É só a título de exemplificação para vocês entenderem melhor. E para vocês entenderem melhor o que seria de fato isômeros. A estrutura da água é essa aqui. H2. Ou seja, dois hidrogênios com um oxigênio. Ou seja, dois átomos de hidrogênio com um átomo de oxigênio. Isso seria, no nosso exemplo, a isomeria 1. Ela teria essa estrutura. E eu posso ter outro isômero, que seja a isomeria 2. Seria a mesma molécula. Dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Mas em formato ou posição diferente. Vocês podem ver que tem a mesma composição. Essa isomeria 1 e essa isomeria 2. Mas a posição e a estrutura estão diferentes. Ou seja, é a mesma estrutura. H2O, como eu falei. Mas dependendo da posição, na cadeia bioquímica, tem vários nomes. Como cis, trans, lexógeno ou até dextrógeno. Todos esses nomes que eu falei são isomerias. Tem a mesma composição, mas a conformação, a posição, a estrutura é diferente. E pensando no resveratrol, eu sempre tenho que preferir a isomeria trans do que a isomeria cis. E tudo isso porque essa isomeria, que é a transresveratrol, ele é mais estável. Por isso que na hora de obter o resveratrol, nós temos que optar pelo transresveratrol. E não pelo cisresveratrol. E o resveratrol, ele tem esse efeito que eu já falei pra vocês anteriormente e eu destaquei aqui. Que é o efeito antioxidativo. Ou simplificando, efeito antioxidante. E além desse efeito antioxidante, ele vai estimular uma proteína chamada NRF2. Ou seja, o resveratrol que você dá pro seu pet estimula essa proteína, NRF2. Que por sua vez, estimula o aumento da glutationa reduzida. Que é o primeiro chute, o primeiro estímulo pro próprio corpo, no fígado, como está aqui. Produzir o próprio sistema antioxidante. E essa estrutura que eu estou mostrando pra vocês, é uma das maiores estruturas antioxidantes do corpo. E o próprio corpo produz através da administração do resveratrol. E além dessa estrutura antioxidante que eu mostrei pra vocês, o corpo também produz outras. Como a catalase e a superóxido desmutado. Mas agora eu estou conversando com vocês sobre a glutationa. Que é inclusive formadas por três aminoácidos. Pelo ácido glutâmico, glicina e cisteína. E é por isso, pet amigo, que o resveratrol é fantástico. Porque além de exercer sua função antioxidante, ele também vai ativar aquela proteína que eu falei com vocês. Ou seja, a NRF2, para que comece a atividade no fígado da glutationa reduzida. E o aminoácido mais importante da glutationa reduzida é a cisteína. Que eu marquei aqui pra vocês. Ou seja, quando a gente dá resveratrol pro nosso pet. Eu vou estimular uma via hepática da glutationa que vai utilizar cisteína. Pra fazer a limpeza do fígado. O processo que a gente conhece como desintoxicação hepática. Por isso que é muito importante quando a gente dá resveratrol pro pet. Querendo essa função antioxidante. A gente pode passar, além disso, o N-acetilcisteína. E o N-acetilcisteína eu coloquei aqui como NAC. NAC é a melhor forma da gente passar cisteína pro pet. Já que se tem resveratrol, eu sei que eu vou ativar um sistema de desintoxicação hepática. E que a cisteína não pode faltar. E ela é um dos aminoácidos e o mais importante do sistema da glutationa reduzida. Se ela faltar, eu vou ir contra o próprio sistema antioxidante hepático. E esse sistema de desintoxicação hepática, ele serve nada mais pra desintoxicar. Ou seja, limpar, expulsar toxinas pra fora do corpo do nosso pet. Já que isso acontece a todo momento. Por exemplo, quando você passeia com seu pet na rua. Muito provável que seu pet esteja ingerindo toxina. Já que o meio urbano, ele é poluído. Sendo essa poluição dos veículos, das indústrias, das máquinas. Isso gera estresse oxidativo. Ele ingere essa toxina e essa toxina vai pro fígado pra ser desintoxicada. E o resveratrol, ele auxilia nisso. E no meio rural, a mesma coisa que muita gente utiliza agrotóxico. E seu pet fazendo injeção de agrotóxico, vai pro fígado também. E nós, dando resveratrol, principalmente com o NAC, que é N-acetilcisteína. A gente vai ter esse benefício de desintoxicação hepática. Já que através da proteína NRF2, vai ativar a glutationa reduzida. E vai ter essa cascata antioxidante do fígado. Por isso que o resveratrol é super benéfico pros animais. Não só por causa dessa função antioxidante. Mas também por causa da proteção cardíaca, do anti-envelhecimento, anti-câncer e várias outras coisas. E se você quiser me ajuda, mas lembrando, preciso de um veterinário na sua região. O link vai estar aqui na descrição pra eu poder te ajudar. Entre em contato com a nossa equipe e converse comigo. E não esqueça de ver a parte 2 dessa nossa super série sobre resveratrol. E não esqueça de ver a parte 2 dessa nossa super série sobre resveratrol.